Bom dia, gente! Mais um dia de lida aqui na chácara. Hoje nós vamos dar para o ser um segmento aos canteiros. Como eu falei em vídeo anterior, quem não assistiu, volta lá. Que nós fizemos, vamos fazer os canteiros com umas regras ótimas para plantação. E aí, primeiro eles fizeram os canteiros, adubaram tudo direitinho. E cada canteiro, como eu expliquei, é de um, dois metros um do outro. Aqui, colocou a lona. Agora vai furar, né? Aqui é um canteiro que já foi preparado, adubado. Esse aqui, como eu mostrei, é o caminho. Aqui não vai plantar nada. Esse aqui já foi plantado nas batatas doces. Aqui também, né? Até quando for plantar as frutíferas. Porque, como eu falei, essas leiras aqui bem altas, é para plantar as frutíferas, né? Bom, o canteiro aqui. Aqui fica um caminho que não vai plantar nada. Aqui, onde foi plantado o pé de coco, até lá vai ser frutíferas. Aqui um caminho, né? Vamos supor, é de dois metros. Ou é três. Aqui já está iniciando outro canteiro. Então, eles vão fazer até lá. adubar tudo direitinho e depois colocar a lona com o caminho e aqui as frutíferas, até lá. Então, vai ser assim até no final da terra ali. Eu fiz um vídeo anterior explicando tudo direitinho como é o procedimento disso aqui. O que eles querem fazer? A gente quer fazer, né? Com a lona para evitar pragas, né? E aqui eles vão abrir um buraco. Que é para plantar as mudas. Muita gente acha que sabe disso. Isso aqui, a gente vai fazer até lá, ó. Esse arco, até lá. Isso aqui foi feito de bambu. Então, vai fazer até lá. Para depois colocar o sombrite. Aí, ele está fazendo toda a medição para fazer os buracos. É tudo bem planejado. E aí, ele está fazendo toda a medição. E aí, ele já está fazendo toda a medição para fazer os buracos. Então, vai fazer de bambu. É tudo bem planejado. Eu vou marcando A fileira que você vai plantar Eu vou furar tudo para ficar mais fácil Então pessoal, está furando aqui de quantos em quantos centímetros? 20 centímetros De 20 em 20 centímetros Aí vai fazer quatro buracos aqui também do lado Está perto demais aí pai Você furou aqui bem perto Esse é 20 em 20 centímetros 20 centímetros para cá também? É, tem que ter 20 centímetros É, 20 centímetros Do lado aí mais dois buracos aqui Dois buracos de lado Agora eu vou plantar Tem um método que eles utilizam Pessoal que é com o cano PVC Que é uma forminha que eles É, tem Que já fura os quatro buracos Nos diâmetros certo, né? Nos centímetros Não dá aí se eu ir furando aqui De 20 em 20 centímetros Ah, tá Não, esse aqui É mais Essa daqui é a forma que meu pai fez Pessoal, para poder furar o buraco na luna mais fácil Ela tem uns dentinhos assim Ela tem uns dentinhos assim É, pausa aí Olha, os buracos ficam assim Depois vão fazer aqui Outra carreira Aqui outro aparelho que eles fizeram Para furar os buracos Muito bom Artesional Pois é, nós estamos aqui fazendo a curação Do distanciamento correto Para o plantio de alface, couve, verduras Dos hortaliças em geral Nós inicialmente começamos a furar a luna Com a latinha, né? Improvisada aqui Mas não estava dando certo Porque a latinha é muito frágil E estava dando errado Aí meu filho Daniel Teve uma grande ideia ali, ó De adaptar ela na furadeira E está dando certo E está dando certo E está dando certo A furação está saindo correta É mais uma dica aí para o canal De repente você tem uma latinha de nescau Você faz uma cortadeira de plástico No caso aqui No caso aqui, essa lona tem um pouco mais de dificuldade Ela tem uma resistência menor Logicamente uma durabilidade menor Já com essa aqui nós vamos ter uma durabilidade maior Ela tem até uma maior resistência para fazer a furação Aí agora Vai fazer aqui Mais É duas carreiras aqui? Duas carreiras Duas carreiras de buraco 20 e 20 centímetros 20 e 20 centímetros Duas carreiras aqui, ó Até terminar lá Bom, gente Olha, agora terminou De fazer todos os buraquinhos Tudo na medida certa Olha só E agora está molhando aqui Agora É plantar, né E depois colocar o sombrito em cima Esse foi um vídeo para mostrar mais uma etapa Da nossa plantação aqui E vamos prosseguir mostrando até o final Quando a gente terminar Obrigada a todos vocês 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 Obrigada a todos vocês